Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes admite mudança de foco para 2024, por não poder fazer atualizações drásticas. Mercedes ainda crê em vitória sobre Verstappen em 2023, e quer carro mais previsível para Hamilton e Russell. Como o saldo do fim de semana, Totó Wolff admitiu que a Mercedes deve passar a focar na Fórmula 1 2024 em breve. Não temos escolha. Segundo ou terceiro lugar não impacta a mini e a equipe. É sobre voltar e ser capaz de vencer um campeonato mundial. E isso não vai acontecer esse ano. Então precisamos voltar os olhos para o próximo ano e então, em todas as corridas que estão por vir, aprender e desenvolver, e garantir que podemos carregar isso adiante no ano seguinte. Tendo dito isso, o regulamento é o mesmo. Não é como se você não aprendesse nada ao continuar esse carro. É um equilíbrio que temos que acertar, disse Wolff. A vantagem da equipe britânica mesmo com pneus mais rígidos e menos velozes causou espanto. O ritmo de corrida pareceu promissor até para os rivais, incluindo o Sainz, da Ferrari, mas a equipe apresentou dificuldades no ritmo de volta rápida. Mesmo sem crer que as atualizações previstas vão mudar fundamentalmente o W14, Wolff ainda espera pequenos passos à frente na temporada 2023. A Sheik e Silverstone, baseado no nosso histórico de desempenho, era a melhor chance, mas não foi. Então talvez haja outra pista onde teremos a melhor chance, porque as características do carro mudaram. Sempre acredito que podemos superar Max, temos um bom grupo de pessoas e os melhores pilotos. Só temos que dar a Lewis e George um carro que é mais previsível, e não uma Diva 2.0, muito mais complicada que a primeira. O limite de custo é uma restrição real. É importante para nossa compreensão, ao mesmo tempo, você não deve desperdiçar recursos quando vai para, digamos, um design diferente no carro do próximo ano, então há equilibrando isso. Mas acho que muitas equipes já têm uma grande parte do desenvolvimento para o próximo ano, concluiu Totó Wolff. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.